Marajó Canoa quebrada inteira é uma beleza Porto seguro, Rio de Janeiro Mês de fevereiro, tudo é carnaval Tangas e samba, estou a todo vapor Atrás do trio, em plena Salvador Itamaraca, Pernambuco e Arepol Belém do Pará, tudo bem, tudo blu, blumenau De norte a sul é o imenso postal Sampa, Guarujá, colírio pra olhar Pode alucinar, tudo isso aí é Brasil Maravilha Marajó Deitar os olhos sobre o mar azul Deixar o sol tornar o corpo bem moreno Estou gostando de andar por aí E haja a natureza, fortaleza Canoa quebrada inteira é uma beleza Porto seguro, Rio de Janeiro Mês de fevereiro, tudo é carnaval Tangas e samba, estou a todo vapor Atrás do trio, em plena Salvador Itamaraca, Pernambuco e Arepol Belém do Pará, tudo bem, tudo blu, blumenau De norte a sul é o imenso postal Sampa, Guarujá, colírio pra olhar Pode alucinar, tudo isso aí é Brasil Maravilha Marajó 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 Obrigada.